E aí galera, vamos nessa? Aqui é o professor Elton Júnior de Física, EXP Resolve. Temos aqui mais uma questão, questão de ondas, para a gente mandar brasa aqui agora. Questão, ó, Enem 2012, segunda aplicação. Vamos lá. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daquelas localizadas no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar, está aqui, ó, 3,4 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo, é muito menor que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, 2,6 vezes 10 a 8 metros por segundo, é necessário atrasar o sinal elétrico, de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante, no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Isso é para evitar que pessoas em locais diferentes, né, do espetáculo lá, escutem sons atrasados, né? Eles querem que todo mundo escute ao mesmo tempo aquele som produzido, tá? Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com um comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. Esse técnico viajou legal, mas vamos entrar na viagem dele, vamos lá! A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Vamos pensar aqui na viagem desse técnico aí, vamos lá! Está aqui, ó, uma pessoa escutando um somzinho, ó, tá? Está saindo da caixa de som, está aqui a caixa de som, eu tenho um som se propagando aqui, ó, beleza? Esse som, ele está se propagando, velocidade do som, tá? Com velocidade, ó, 3,4 vezes 10 a 2. Isso aqui é uma coisa que 340 metros por segundo. Beleza? Tudo bem? Esse alto-falante, ele está da pessoa, dessa pessoa em especial, a uma distância que eu vou chamar aqui, ó, delta S do som, tá? Igual a 680 metros. Tudo bem? Beleza? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, vai ter uma outra caixinha de som aqui, vamos supor, né? Seja uma caixinha de som, ou seja um fone no ouvido do cara, não sei, alguma coisa assim. E aí, eu tenho um cabo aqui, ó, que vai emitir um sinal elétrico por onde esse som vai se propagar, ok? No cabo, no cabo, a velocidade do som, vou botar aqui, ó, no cabo, está aqui, ó, 2,6 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? E a questão quer saber, ó, do carinha até o começo do fio, do carinha até o começo do fio, que distância seria essa, ó? Que distância seria essa para que o som que saia daqui, se propagando no ar e chegue no ouvido do cara, seja o mesmo tempo que o som saia do início do cabo e chegue nessa caixinha de som para o cara poder escutar. Viaja, né? Esse técnico viajou legal nessa proposta aí, tá? O que é que eu vou fazer? Vamos ver, ó. Velocidade é Δs sobre Δt, ok? Essa velocidade é constante para os dois, para as duas grandezas, para essas duas velocidades, tá? E a questão quer, só corrigindo aqui, as velocidades aqui, ó, para essas duas situações estão aqui e os tempos, né, de onde esses sons são originados até chegar ao ouvinte aqui tem que ser igual. Os tempos, não as velocidades, tudo bem? Então, como aqui eu tenho um produto, né, a ordem não altera o produto, então eu posso dizer que Δt seja igual a Δs sobre velocidade, ok? Como o tempo para o som sair dessa caixinha e ir até o carinha é igual ao tempo que o som sai do início aqui, ó, o sinal elétrico sai do cabo e vem até próximo aqui a pessoa, então eu vou falar aqui o tempo em relação ao som vai ser igual ao tempo em relação ao sinal elétrico no cabo, ok? Tempos iguais. E vou substituir esses dois tempos pela fórmula. Então, aqui fica, ó, Δs para o som em relação à velocidade do som, tá? Tudo isso igual, Δs para o cabo, beleza? Sobre a velocidade do sinal elétrico no cabo. Esse é o cálculo a fazer. Lembrando uma coisa importante, vejam, ó, as velocidades estão em metros por segundo, tá? Essa distância Δs aqui, ó, está em metro, ok? Eu vou encontrar esse valor em metro, mas a questão aqui é a resposta em quilômetro, ó. Vou ter que lembrar que vou ter que transformar no final. Tudo bem? Beleza? Mas vocês vão perceber que quando eu encontrar já vai estar a mantiça, né? Já vai estar aqui, nessa potência de 10 aqui. Continuando, vamos lá? Ó, o Δs do som está aqui, ó, 680. Sobre a velocidade do som está aqui, ó, 340, ok? O Δs do cabo, que é o que eu quero saber, né? Δs do cabo, sobre a velocidade do cabo, que é 2,6 vezes 10 elevado a 8, tá? Aqui eu posso cortar esses zeros, ó. 34, ó, 68 por 34, isso dá 2. 2 igual a Δs do cabo, dividido por 2,6 vezes 10 elevado a 8. Fazendo aqui meio por extremo, eu vou ter que o Δs do cabo vai ser igual a 5,2 vezes 10 elevado a 8, o quê? Metros, já ia botar quilômetros aqui, ó, metros, ok? Esse é o Δs do cabo, tá? Já dá para achar a resposta aqui, letra A, né? Mas para ficar bonitinho, vamos transformar isso para metro, ó, para quilômetro, tá? Um quilômetro tem mil metros. Beleza? Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, e vou dividir ele por mil, ok? Vou dividir por 10 elevado a 3. Aí eu vou manter a base e subtrair os expoentes, ok? Resumindo, vou ter que o Δs do cabo vai ser igual a 5,2, 10 elevado a 5 quilômetros. Pronto. Eis a resposta da questão. Está aqui, ó, resposta letra A. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.